200% O que aconteceu que agora? Não sei o que aconteceu hoje não, Hyperboy Não sei o que aconteceu não Não sei o que aconteceu não Tem que tá tendo as outras streams aí Não, mas era contra cara bomba Ô, BP O cara não era ruim não Space, space, space Não sei te explicar isso não Então olha aqui, vou dar aulas É 68 ruim Vamos lá, L Pode jogar a janela aí? Eu que? Vou jogar lá, hein Porou Olha lá a B sound aí que eu vou pular L Vou dar um resp Vou bicar a janela do maluco São todas pro? Nossa, os caras são de time Olha lá a fotinha, velho Vou ficar da base, maluco Abriu meio, morreu Mais um meio, dois e meio Mais um meio Mais um meio, mais um meio, mais um meio esquina O último passou pra carroça Tem esse janelão aqui Valoriza, maluco Valoriza, maluco Valoriza, maluco Tem a carroça ainda? Valoriza, maluco Canta essa música pro chat Infiel É infiel Tem pula meio aí, joga aí Tem pula meio aí, joga aí Eu expulso E o... Passa da cover Colt, colete Colt, colete Não, não Tá soltando Dá tempo Dá tempo Tem o Umbre Ele já acordou falando Nossa Long Caverna Eu paguei uma banca Paguei uma banca Nossa, a coxa é bonita Tem meio GG, tem caverna Paguei uma 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 caverna Pra ver palácio Pra ver palácio Tô comendo palácio Nossa, tô zoado velho Vou abrir pra cá Não vou nem entrar Mas não entrou também Ela sabe que tênis branco Quando você põe essa coache aí, Victor Pessoal, vem Ela muda velho Ele morreu Pode ser best Mas eu tô capo aqui, viu velho BB BB já entrou aí Deve tá plantando, Ju Hp? Nossa, eu fui rasgando É que eu acho que o C4 tá longe ainda Tô abenando em cima, então Pode ser comido o Mercado aí, rapaziada Provável, velho Tô abenando o... Passa a janela aqui, de volta Nada a ver Vou mexar B até o fim Ó, o Mercado Tá aí? Vou botar o peito de Igor Quer outro aí? Beleza Tá aí o Jean? Vai ser, mano Não, ok Boa, 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 boa Caralho, não pega, maluco Quem é? Passa a ganha agora, escuso Vou tá sem resp Não, tá fazendo Bora Pena volta pra abrir Olhou ou molhou a tovalha? A ganhezinha da complexa Que anda, irmão? Não veio, CK? É, tipo Pula meio e faz a ganha na esquina Ah, eu vi pra ver Ai, meu Deus Nossa, eu matei uma nave aqui, velho Ó, tem lá, tem lá Põe mira, põe mira Põe mira, põe mira Põe mira, põe mira Põe mira, põe mira Palácio, pindei Ah, não, não Toda vez, velho Toda vez, velho Eu não aguento mais Agora, escuso tu, que passa o calco Padrinho Dá pezinho pro pai Ah não, eu dou pezinho pra você Vou com ela, Victor Tá Vou subir pro pai Vou subir no pão Os caras falaram que é pra eu parar com isso Nossa, eu não cobrei colete, tá abalado Nossa, serra Os caras mandaram eu parar de falar isso porque você só tem 8 anos Eu? Bancaram a passagem Bularam o Ski Bularam o Vega Vem, vem picar pra frente Pra você passar do carroça Ó, tem lá em cima aqui da passagem Fiz bancaram o janelão Ficou carroça Ficou carroça Ficou caverna Ficou caverna, deu ruim Ficou da B Ficou caverna 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 Um ou dois tiros Vai jogar com essa do BT Sem colete foi Zela Quase custou a vida Quase custou a vida Vai ser uma lance Fica segurando a bob pra doども L ali Ficar com a b flight Ficou caverna Ficou caverna Ficou caverna Filho caverna Não brilho nada a ver até o momento, cuidado com o moto. Vou levar em baixo aqui, tá? Vou varar. Ia dar o IP aqui na KVT. Pega o IP. Pocaram o IP. Pega o IP. Fiz uma equipa lá, estou girando o IP. Deixa cair, deixa cair, deixa cair. Tá. Ah, pisadelo! Ah, não é possível. Beleza, beleza. DTzão, tu é, era a gente? Sim, administrativo aí. Administrativo. Ainda sou. Chiggs, Alves. Tamo junto. Você tava na entrevista. Tem 9 hits de AK no cara, velho. Pode ir janela, maluco, se tiver, cara. 9 hits de AK, velho. Vamos ver que é possível isso. Ó o BTV do janelão, tá micando meu janelão aí? Vou não, fui aqui, ó. Tô com o banco e cego puxar, discurso. Quer picar? Tem um cara que já leva a passagem, viu. Pode estar colando ali, ganhou meio rápido. Cuidado. Pega meio. Deixa o flash. Deixa ele meio. Pega o pafado. Meio clear. Tem certeza? Ah, um palácio. Ele ganhava, velho. Vai alguém lá segurar o CT. Já entrou já? Pode ser cair do bombe aqui do lado. Tem um sanduíche. Ah, CT já. Tem como ficar vivo? Eu tô no palácio. Tá, eu vou ficar vivo. Olha, CT picou de opo. Olha, ele repica. Ele não tá nem aí. Esculpe, tem uma flash? BT marutou, BT marutou. Ele não tá nem aí, velho. Tem uma flash. Flash é bombe em 3 segundos aí. Ele quer que se foda. Vai. Bang e bombe. O ult morreu. Onde? Olha, olha, olha. Ganhou, BT. Na experiência. Olha quem quer. Nunca perdemos, velho. Gol. Nossa, quick. Ai. Peraí. Beleza, galera. Aqui não. Eu vi. E eu preferia não ter visto, velho. Possa, mano. Pode ir de janela de novo. Abalei, velho. Abalei. Não vou conseguir jogar esse jogo. Abalei aqui, Esculs. Por quê? Abalei. Não posso falar. Não, não. Abalei em coisa externa, velho. Não tava concentrado. Moleque, eu vi um negócio que era melhor não ter visto, velho. Tem ratos pra caralho. Rato pra caralho, velho. Ah, e dois ratos comendo. Dois ratos comendo. Um voltou e outro tá comendo. Tá progredindo. Então, B. E aí, maluco. Morreram os dois ratos. É AWP, velho. Ah, BT. Desceu. Caiu. Acho que ele caiu, mano. Fique bem-vindo, velho. Mano, foi amassado, velho. Ô, Esculs é pra B, velho. Moleque, tão só lá vibrando muito, velho. É um dos dois aí. Fora, o T1 morreu. Tá aqui, é 40 ou 50 mensagens? Porra, é essa? Tá estourando o ataque pro disco. Boa. É, galera. Tá indo, hein? Ó, ó, o BDR. Tá indo, hein? Olha isso. Olha o BDR. Eu tô falando, velho. Vocês assistem. Cara... Fiquem dando pra caralho, velho. É muito... Pô, é só um... É só pra ter um nome. Mas não existe um cargo, não. Não tem um a fazer, não. Eu vim aqui acompanhar mesmo. Abriu nada a ver ainda, velho. Tá, tem um caverna. Tem mais um. Ah, não consegui ver ele. Tem um caverna. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais uma smoky, BT. Quero. Fogui em. O cara vai estar no hot, aí. Eu tô de medo do Raras. Top e meio 1 acho, não sei se to louco, se eu não escutei Rato 1, duvido se bangar meio ai da base pulse Os dois liga, os dois vai se me liga Ah tá, mas se corte Ai, se passa o banco já um, cabecinha e banco Marotou Que experiência Caralho BT Moleque, travou tudo aqui Tu viu essa travada que deu? Essa travada foi isso É o mouse, é o mouse Vou acertar esse smoke É a interferência do... Cara, comecei a jogar com PC alugado, todo mundo fazia Vou testar, baixei o programinha e comecei a testar Terrei o jump Caverna tomou mira antes Beleza, maluco Ah, o cara ta trolando aqui Tá dando velho Tem baixo, passagem do L, passagem do L Ele me trollou, me travou, me empurrou pra morte Então pega aqui ó É pica burro Caralho 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 O maluco ta tochando o rádio O chat não fara velho BTC é bom demais velho BTC é bom demais velho Muito ruim jogar B BTC drop uma dessa ai Valeu meu mano Eu acho que pra não começar a usar essa aqui viu BT Vou pular L velho, da pra ficar B só O cotonete, vou começar a usar o cotonete Você vai pra B, sai fora Pô, avançar palácio BT É mesmo Vai vai Que bom dia é essa? Não abriu nada B, sai 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 Skulls É B né Sai 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 Vou pagar você Skulls É B mesmo? Ah velho Eita porra Esse amigo amigo Mais 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 Nossa é B mesmo né velho Ah tem uma esquina Corri Ah velho Ah olha a tela do Malbis Droga velho Ah? Quem é que ta jogando velho? Malbis não é Ó tem B Vou até pegar sopa aqui Nossa Meu Deus Ó ele B A caverna indo pra Flash aqui Pegando BT Am Paira de bangar ai Um pouquinho Acho que seu roubado No som Eri a facado no cara velho Ah va Vai cacabel Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Vai, fala dele, galera. Fala dele. Não, mas eu consertei isso. O mob troll. Entregando aí, mano. É, velho. Tô fingendo os caras. Vai fazer o que, mano? Molotovzinha? Vou pra lá de novo, gente. Vai pra B, cara. Sai do banjo na mão, cara. Passagem é minha. Ela da meio. Não passou. O balaço morreu. Punido. Tem B. Vai pra B, cara. B, 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 B. Merda, vai. De carroça. Autorona desde que já morreu. Tomou o mano. Carroça. Clash aí, mire aí. Clash aí, meio. Default da B. Caiu meio errado. Ah, os caras entregam a B lá. Os caras não deixam eu fazer conteúdo, velho. Tem que ficar indo pra B, velho. Market. Eita porra. L, L, avançado. Ah, ô, ô, BT. Cego, Nilba. Posso periturar, cara. Periturar. E tem um cara Market, viu? Yeah. Tá X? Yeah. Caralho, velho. Tá trollando. Tamo junto, velho. Nossa, o cara matou três já, velho. Foi mal, rapaziada. Eu acho que ele vai ver. Aí fica reclamando que não tem frag na B, mas aí quando vai ver ele não segura. É complica. 10 a 0, velho. O jogo poderia marcar o nome do Brasil em Portugal, entendeu? Eu tô jogando contra os caras de Portugal e você me entrega, pô. É complicado. O BT, drop one. Então drop a IPT, vai. O Skulls roubou. Pode pegar, pode pegar o jogo de água aqui. Fazer um conteúdo. Vou ficar B lá, rapaziada. Ah, agora você vai ver. Faguei B. Vou BT. Achei que tu era A, rei. Tem um caverna, passou, ele vai querer passar a moto, quase. Não tem palácio já. O C, ele passou com a velocidade ali. Parecia um caminhão. Pego B. Acelerou. Tá aqui. Tá, vi um. Calma. Tá até meio no esmove. Vamos botar meio, velho. Nossa, errou sim. Nossa, eu fritou muito os dois caverna, hein? Ah, os dois caverna. Os dois. Fritou, fritou? Fritou, fritou. Fritou, fritou os tetris, tetris e caverna. Pega aí, pega aí, pega aí. Fritou muito, velho. Certeza. Beleza, caralho. Tirei 36, 37, velho. Tens de dano. Passa a LADU, velho. Errei não, pô. Tirei 36, 37. Errou, errou. Valeu, mano. Zela. Que isso? Olha o rapido. Ele quase jogou fora do mapa, velho. Entalou. Cadê o B? Ô, Rigo, tu é B, velho. Eu acho. Vou pular B aqui, é mais rápido. Rato, caverna, caverna rápido. Tem mais um lá atrás. Tem mais um lá atrás. Que isso? Pichando. Zela. Palácio. E se for lá, o flash pra tu, maluco? Pega, pega. Melhor da meia. E, rato. Polo, liga já de Eagle. Você liga? Tem um palácio aqui, velho. Esquilo. Não falta nem muito, mano. Não falta não. Mano, pode ter entrado o B. Mas o TV, mas o TV, mas o TV. O TV? O cara tá oprimido, velho. Opressão, velho. Fala, canalha! O que? Chamou ele? Baleiro style. Ei, fiz o Baleiro style aqui, velho. Lá, e os Tuga tão em choque, velho. O que é esse no clip, no clip? É, bingos no clip, só que o mob é gringo. Americana, americana que luta essas coisas. O mob é americana. Ó, vou ensinar como segurar um Rude B, velho. Por que tu tá aqui de novo? Ai! Aí, ó. Vou baguei a esquina pra você, papai. Vai, vai. Boguei. Tem B. Tem B, tem B. Palácio, BT pedalou. Ratwatch, ratwatch. Vou pegar ele. Deixa pra mim. Aí. Nada. Mano, mas tu caiu igual um loucão aí. Tem uma banha aí? Não, tem um smoke. Ai, onde o Ace aí, porra? Tá em cima aí. GG, GG, entrou bem, entrou bem, entrou bem. Nossa. Não sei, eu me smokei no L aqui. Tem brecha buscando dois smoke pra quem quiser. Caiu o Eldad aqui já. Smocou o L. Ficou aí o Moji. Só tem um comendo o L. Só tem outra. Mexei B. Tem um colado aqui. No mercado, sai The Market. Zela, Zela. Sai The Market. Fana serve é muito boa, velho. Pô, vou criar conteúdo agora. O que aconteceu? Que aquele jeito só foi o BBT. Calma, calma. Não vou aqui, vou aqui. É que a gente tá melhor. Amarelo, velho. Não, velho. Pô, mas é porque esse aqui é o... Se jogar o Premium, velho. Premium que é good, velho. É isso. Não, esse não é para ele, não, velho. Ah, então é isso. A gente não jogou o Premium também, não. Procavela, pedalou. Fizela, vocês... Não é notável. Tem rato, tem rato pra caralho. Tem rato pra caralho. Falei na cabeça. Ai, chovei, chovei. Falei, BT. Falei na B. Mediaba, mediaba. Mano, desculava. Mano, desculava, velho. Falei bem alto. É, falei bem alto. Eita, porra. Falei colado aqui. Ih, já tinha o Up Forest. Up Forest não, Up Va. Não, velho, velho, velho. O cara já entregou o jogo. O BT tá no meta aí, ó. Alguizinha. Ah, a mira foi quase. Se ele tivesse em pé, você matava, BT. Ai, ai, ai. Valeu, valeu. Riga, eu dropo uma P2. Vou comprar uma Desert, press. Se tiver respawn, eu compro uma Desert. Se eu não tiver, eu dropo uma P2. Tá. Não tem, não tem, não tem. Ah, meu Deus. Tô de próximo, Nego. Tô de próximo, Nego. Tá, tá. Faz fila aí. Quem vai jogar Nego primeiro? Eu vou pescar meio aqui, Digo. Eu vou coletar, tô o terceiro aqui. Três engana nada, velho. Ah, mas se o Skulls for o segundo, ele vai matar esse palácio aqui, né? Deixa eu ser o segundo Skulls. Eu tô de first aqui. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ó, o Mente vem, ó. Pega o cara. Mata dois. Nada a Boltz. Acho que eu chopar lá, sim. Eu tomo um tiro no ombro. Pedalou. Eita porra. Arei, arei, arei. Alançou meio. Pega ali, pega ali. Cabecinha, Django. Cabecinha, Django. Mano, o cara que fica areia no pistol é muito covarde, velho. Dois, Django. Agora é conteúdo. Agora é conteúdo. Ah, não, mano. A areia no pistol no pug é muito covardio, velho. Sério. Équinho, véi. Puta mesmo. Équinho, 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 équinho. Équinho, équinho, équinho. Équinho, équinho, équinho. Tô eco, tô eco, tô eco. Équinho, équinho, équinho. Ô, o cara... Vou matar um ali no meio, mano. Presta atenção. Se você entrar pra lá, se o cara da cabecinha já tá morto. Faz uma cadena lá atrasada. Vocês compraram, mano. Pô, velho. Ah, eu não faço... Tô fazendo arco. Tomou, tomou tag na janela. Pô, hs, mano. Puxou a caverna um aí, pô. Pô, hs da cabecinha, velho, varalho. Fiquei. Cabecinha de algo. Ai, palest. House, A house, A house. Eita, pê, liga aí. E house, ainda acho, né? Não, era esse mesmo. Quer dizer, era esse do A house. Fiquei, tá pê, liga aí. Ele avançado. Na frente da smoke aí. Dentro da smoke. Fulando bem, me viu. Tentei e close na smoke. Mano, o cara saiu pulando do cabecinha. Maluc, tem um tag guiado aí no mercado. Vai vir tag guiado aí, velho. Vambora. E o tem uma avançada. Ó, ele, ele. É do outro. Tomou, debaixo de você. Nossa. Putz, velho. Pesadela, gente. Tá bem. Tô azul útil. Desumiu, 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 desumiu. Desumiu, desumiu, desumiu. Pude coletar um mesmo, velho. Tô nem aí. Vou smocar a janela aí. Tá faca? Fulguei meio também. Foi certa, smoke. Janelones, foi certíssimo, BT. Parabéns. L, L avançado, boys. Moscou, Moscou. Nossa senhora. Nossa, quem vem junto? Vamos. Vamos. Abra, abra, abra. Abra, abra. Tem um cara rato. Tem um cara rato, Yogi. Ah, não tem um cara rato. Aí, aí. Tem um rato ainda. De novo vivo. Pô. Isso. Joga, hein? Para que joga areia e default não é não? É? O B, o B, o B. Joga, hein? B, o B, o B. B, o B, o B, o B. B, o B, o B, o B. B, o B, o B, o B, o B. B, o B, o B, o B, o B, o B. Que isso. Que beleza. Que beleza. Oi? Dá uma caí, maluco. Dropei pro C, já rei. Tamo junto, senão, maluco. Cover. Cover. Ele tá baitando aí? Cover, cover. Aí é foda. Quem? Vambora. É igualzinho o Mobus, então. Oh, banguei pra chegar todo mundo. Banguei uma A aí. A WP? Janela. Molei jungle. Ele default. Cabe até o areia, velho. Vamos lá, velho. É a banca. É a banca. Tem um bug na Liga. Tem um bug na Liga. Tem um bug na Liga, se quiser passar esboca. Banguei uma ligação. Pode ignorar, mas, velho. Ignore. God, God, rig. Tô nem aí. God, rig. Ele, ele, ali é cá, ali é cá. Skin, skin, skin útil. Ah não, esse é meu. É meu, é meu, sai. Sai, 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 sai. Sai, skulls. Toda vez, velho. Tu quer mim? Um PC desse? Mano, eu só tô tomando portada, velho. Vou matar um da A aqui, rapaz. Se quiser entrar, A é minha já. Ah. Tô na aba já, meu irmão. Vambora. Ah. Vamos palácio aí, tu, BT. Bora. Bora, bora, bora. Acelera. Olha, eu vou dar uma trivelada aqui, ó. Matou o cabecinha e o BT ganhou o round. Não vai entrar palácio. Passou a cabecinha e tem um cara de fogo. Acabou, acabou. Entrou palácio. Cabecinha, cabecinha. Default, cabecinha agora. Default, cabecinha. Ninja, no ninja, no ninja. Boa. Nada, é armado, pô. Fó armado, fó armado. Olha o tono de pistola no chão. É fó armado, pô. Easy game, velho. Já joguei esse round já, pô. Já joguei, pô. Já joguei. Eu jogava, pô. Vou botar na pila rápido aqui, pô. Vai jogar, mobs. Pé 18, hein? Tem que, ó, eu troquei a 6. Já deixei na filers. Esse foi... Esse não contou mesmo, não, velho. Esse nem valeu. Caralho, Luquinha, sei lá, de 24 horas aí. Não sei se eu tenho coragem mais, não, velho. Tô velho. Eu tô velho pra ela, tá ligado? Tá ligado?